Olá, tudo bem com vocês? Nesta aula eu vou ensinar o passo a passo desta minha mais nova criação, saia em crochê com pontos tijolinho. No cos possui elástico, vou mostrar como fazer a aplicação, mas é opcional, se quiser pode fazer um cordão para regular a largura. Outra opcional é esta fenda que pode ser usada do lado que quiser, como por exemplo na lateral ou atrás. E como é opcional, se quiser não precisa fazer esta abertura, pode fazer toda a saia fechada. Mostro também neste mesmo passo a passo como fazer a aplicação do forro. Apliquei até a última carreira da saia, mas pode ser aplicado acima da abertura também. E também é opcional, esta saia pode ser usada com outra peça por baixo, como por exemplo um saiote. Neste mesmo passo a passo, mostro como fazer em todos os tamanhos. Pode fazer do comprimento que quiser, longa, média ou curta. Confeccionei variadas peças utilizando estes mesmos pontos, criando a coleção tijolinho em crochê. E da coleção tijolinho em crochê, tenho a aula completa da calça, que pode ser confeccionado short, seguindo o mesmo passo a passo. E de blusas, que podem ser confeccionados crópedes e vestido com e sem mangas, seguindo o mesmo passo a passo. Podem utilizar qualquer espessura de fios e mostro como fazer em todos os tamanhos. O link está na descrição do vídeo. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convida a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar um barbante fio 4. Ele possui um tex de 590, um novelo completo 340 metros e esta é a cor telha. Pode usar qualquer tipo de fios de qualquer espessura, desde fios bem mais finos até fios bem mais grossos. Mas, para fio semelhante a este, pode usar qualquer fio 4, fios amigurumis, ou usar linhas finas dupla. A quantidade que irá precisar depende do fio, da agulha, do tamanho da peça, largura e altura. Usando este fio, vou fazer a peça no tamanho P, com altura de mais ou menos 70 a 80 centímetros e dois novelos completos dá pra fazer. E da mesma forma que pode usar qualquer espessura de fios, também pode usar qualquer numeração de agulha. Para este fio, vou usar agulha com numeração de 3 milímetros. Para o cos da saia, vou usar elástico, que é opcional, se quiser não precisa, para regular a largura da cintura, pode fazer um cordão. Da forma que quiser. Este é o elástico roliço, mas pode usar o elástico que quiser. Vou mostrar como fazer a aplicação. Vou usar tesoura para remates. Forrar a peça é opcional, mas vou mostrar como fazer a aplicação. Vou usar este tecido, é o mesmo que uso para forrar biquínis. Este é um tecido 100% poliamida. Ele possui elasticidade e é o que eu mais indico para forrar qualquer peça. Vou usar também agulha para costura e alfinetes. Para todos os tamanhos e qualquer tipo de fios, deve iniciar da mesma forma, primeiro, fazendo um nozinho inicial. Este nozinho, vou contar como correntinha. E depois, vou fazer mais algumas correntinhas, até ficar do tamanho que preciso para o cos. Pode fazer a quantidade de correntinhas que quiser. Deixando da altura que quiser para o cos. Fiz um total de 7 correntinhas, contando com o primeiro nozinho. E depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, deve fazer mais 3, contar de cima para baixo. E na quinta correntinha de base, fazer um ponto alto. Vou na próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. E sigo fazendo assim. Um ponto alto sobre cada correntinha de base. Para todos os tamanhos, deve fazer da mesma forma. A quantidade de pontos são a mesma de correntinhas feitas. E para o meu tamanho, ficando um total de 7 pontos altos. Lembrando que pode fazer a quantidade de correntinhas que quiser. Depois de virar para a próxima carreira, inicio com 3 correntinhas. Que vai servir de primeiro ponto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. Porém, não pegando normalmente no ponto, nas duas alcinhas. E sim, na alcinha de trás do ponto. Ou seja, na segunda alcinha, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, da mesma forma. Faço um ponto alto, porém pegando na alcinha de trás. No próximo ponto de base, faço um ponto alto, pegando na segunda alcinha. E sigo fazendo assim, ponto sobre ponto. Porém, pegando somente na alcinha de trás. Ou seja, na segunda alcinha do ponto. Chegando aqui no último ponto, que na verdade são as 3 correntinhas iniciais. Na terceira, pego na segunda alcinha e faço um ponto alto. Viro e na próxima carreira, faço da mesma forma. 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No segundo ponto de base, um ponto alto, pegando na segunda alcinha. No terceiro ponto de base, um ponto alto, pegando na alcinha de trás. E sigo fazendo novamente, ponto sobre ponto, pegando somente na segunda alcinha. E não, normalmente, nas duas alcinhas do ponto. No último ponto, que são na verdade as 3 correntinhas iniciais, contando de baixo para cima. Na terceira, faço um ponto alto, pegando na segunda alcinha da correntinha. Viro e sigo fazendo assim em todas as carreiras. Ponto sobre ponto, pegando somente na alcinha de trás. Ficando este efeito canelado. Para todos os tamanhos, deve fazer da mesma forma. A cada carreira finalizada, deve virar e iniciar a próxima fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto. Depois, ponto sobre ponto. E no último ponto de base, que são as 3 correntinhas, pegar na segunda alcinha da terceira correntinha. Deve ir fazendo assim de 3 em 3 carreiras. Ou seja, a quantidade de carreiras deve ser múltiplo de 3. Para todos os tamanhos e qualquer fio. E para saber o tamanho que precisa fazer. É só medir o quadril e subtrair por 20 centímetros. Por exemplo, vou fazer para um quadril de 100 centímetros. Ou seja, 1 metro. Menos 20 centímetros. Faço de 3 em 3 carreiras. Até ficar com 80 centímetros de largura. Deve diminuir esta quantidade. Porque após o cos, nas próximas carreiras, vão ter aumentos na largura. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Terminei de fazer todas as minhas carreiras de ponto sobre ponto. Pegando somente na segunda alcinha do ponto de base. Ficando o efeito canelado, dessa forma. Até o tamanho que preciso. Que para o meu tamanho, preciso de 80 centímetros. Fiz de 3 em 3 carreiras. Então, o total de carreiras que tem são múltiplos de 3. Agora, eu vou fazer a união da última carreira com a primeira. Para todos os tamanhos, deve fazer da mesma forma. Vou aqui, depois de fazer o último ponto. Na primeira carreira, eu vou na base do primeiro ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, eu vou voltar para a última carreira. No segundo ponto de base. Passo a agulha na segunda alcinha. E logo, passo a agulha na base do segundo ponto da primeira carreira. Depois de passar nas duas alcinhas das duas carreiras. Dou a laçada no fio e puxo. Fazendo um ponto baixíssimo. Passando por dentro de todas as alcinhas. Juntas. Volto para a última carreira. Na segunda alcinha do terceiro ponto. E na base do terceiro ponto da primeira carreira. Passo um ponto baixíssimo. Vou na segunda alcinha do quarto ponto da última carreira. E na base do quarto ponto da primeira carreira. E faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo assim em todos os pontos. Fazendo um ponto baixíssimo. Ponto com ponto. Na última carreira, passo a agulha na segunda alcinha do ponto. E na primeira, na base do ponto. Agora, eu vou aqui nos últimos pontos. E vou fazer um ponto baixíssimo. Passando a agulha nos dois pontos. E assim, finalizo a união. Depois de fechar o cos para todos os tamanhos. Deve fazer da mesma forma. Depois de fazer o último ponto baixíssimo. Unindo os últimos pontos. Deve ir direto na primeira carreira. Pegar no meio do primeiro ponto. E fazer três pontos baixos juntos. Vou na próxima carreira. Pego no meio do primeiro ponto. E faço três pontos baixos juntos. Vou para a próxima carreira. Pego no meio do ponto. E faço três pontos baixos juntos. E deve fazer assim por toda a volta. Em cada carreira. Pegar no meio do primeiro ponto. E fazer três pontos baixos juntos. Vou seguir fazendo aqui. E volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha primeira carreira. Depois da união do cos. Seguir fazendo em cada carreira. Três pontos baixos. Agora vou finalizar. Na última carreira. Eu faço três pontos baixos. Pegando no meio do primeiro ponto. E um ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo. Dos três feitos na primeira carreira. E depois de finalizar esta carreira. Para todos os tamanhos. Deve fazer da mesma forma. Iniciar a próxima fazendo. Três correntinhas. Para o primeiro ponto baixo. Mais duas de espaço. Totalizando cinco. Deve saltar os dois próximos pontos baixos de base. E no terceiro. Fazer um ponto alto. Que na verdade é o primeiro dos três feitos. Na próxima carreira. Faço duas correntinhas. Salto os dois próximos pontos baixos. E no terceiro. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Salto dois pontos baixos. E no terceiro. Faço um ponto alto. E vou seguir fazendo assim. Por toda a volta. Duas correntinhas. Saltando dois pontos de base. E no terceiro. Fazendo um ponto alto. Observa-se que todos os pontos altos são feitos no primeiro ponto baixo dos três feitos em cada carreira. E os dois pontos baixos saltados são da mesma carreira onde foi feito o ponto alto no primeiro ponto baixo. Esta carreira será formada por pontos altos separado por duas correntinhas. Vou seguir fazendo aqui por toda a volta e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha carreira de pontos altos separado por duas correntinhas. Seguir fazendo ponto alto sobre o primeiro ponto baixo de base de cada carreira e saltando dois pontos baixos de base. Agora eu vou finalizar fazendo duas correntinhas. Sobraram certinho dois pontos baixos. Vou saltar eles. E na terceira correntinha das três iniciais faço um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira eu faço três correntinhas que vai servir de primeiro ponto. No espacinho de duas correntinhas faço dois pontos altos juntos. No próximo ponto alto faço um ponto alto. No próximo espacinho de duas correntinhas faço dois pontos altos juntos. E no próximo ponto um ponto alto. Para todos os tamanhos após ficar com sete pontos altos. Um feito em três pontos de base e dois no espacinho de duas correntinhas. Deve fazer duas correntinhas de espaço. Saltar as duas correntinhas de base. E no próximo ponto fazer um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas faço dois pontos altos. Ficando com três. No próximo ponto um ponto alto. Ficando com quatro. No próximo espacinho de duas correntinhas dois pontos altos. Ficando com seis. E no próximo ponto que é o terceiro um ponto alto. Ficando com sete pontos. Sete pontos sobre dois quadradinhos. Faço duas correntinhas. Salto as duas correntinhas de base. E no próximo ponto faço um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas dois pontos altos. No próximo ponto um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas dois pontos altos. E no próximo ponto um ponto alto. Ficando com sete pontos. E sigo fazendo assim por toda a volta. Em cima de dois quadradinhos deve ter um conjunto de sete pontos formado por. Um ponto alto em três pontos de base. E dois em dois espacinhos de duas correntinhas. Entre um conjunto de sete pontos e outro. Duas correntinhas de espaço. E saltar duas correntinhas de base. Vou fazendo aqui e quando estiver finalizando eu volto. Finalizando a minha terceira carreira após a união do cos. Carreira formada por conjunto de sete pontos altos. Separado por duas correntinhas. Agora eu vou finalizar fazendo duas correntinhas. Vou saltar as duas últimas correntinhas que sobraram. E na terceira correntinha das três iniciais do primeiro conjunto. Faço um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira faço três correntinhas que vai servir de primeiro ponto. No segundo ponto de base faço um ponto alto. No terceiro ponto um ponto alto. E ficando com três pontos nos três primeiros pontos de base faço uma correntinha. Salto o quarto ponto de base. E no quinto faço um ponto alto. Para todos os tamanhos deve fazer assim. Vou no sexto ponto de base faço um ponto alto. E no sétimo e último ponto de base um ponto alto ficando com três pontos. No conjunto de sete pontos fiz um ponto alto nos três primeiros pontos. Saltei o quarto ponto que é o ponto do meio. E nos três últimos pontos um ponto alto. Faço duas correntinhas. Salto as duas correntinhas de base. No primeiro ponto alto do próximo conjunto faço um ponto alto. No segundo ponto faço um ponto alto. No terceiro um ponto alto. Faço uma correntinha, salto o quarto ponto e no quinto faço um ponto alto. No sexto um ponto alto. E no sétimo e último ponto de base um ponto alto. Agora eu vou para o próximo conjunto e faço da mesma forma. Faço duas correntinhas. Salto as duas correntinhas de base. No primeiro ponto alto do próximo conjunto faço um ponto alto. No segundo um ponto alto. E no terceiro um ponto alto. Uma correntinha de espaço, salto o quarto ponto que é o ponto do meio. E no quinto faço um ponto alto. No sexto um ponto alto. E no sétimo um ponto alto. E sigo fazendo assim por toda a volta. Sobre o conjunto de sete pontos. Nos três primeiros pontos faço um ponto alto. No quarto ponto que é o ponto do meio salto. E nos três últimos pontos faço um ponto alto. Ficando sobre o conjunto de sete pontos, três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. E entre um conjunto e outro, duas correntinhas de separação. E saltando duas correntinhas de base. Volto quando estiver finalizando a carreira. Terminando a minha quarta carreira depois de unir o cos. Formada por três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. Sobre o conjunto de sete pontos. E duas correntinhas de separação entre um conjunto e outro. Agora eu vou fazer duas correntinhas. Saltar as duas últimas correntinhas de base. E fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. A próxima carreira eu vou iniciar fazendo três correntinhas. Que vai servir de primeiro ponto. No segundo ponto de base faço um ponto alto. Para todos os tamanhos deve fazer assim. No terceiro ponto de base um ponto alto. No espacinho de uma correntinha um ponto alto. No primeiro ponto depois da correntinha um ponto alto. No próximo ponto um ponto alto. E no último ponto um ponto alto. Ficando com sete pontos. Faço agora duas correntinhas. Salto as duas correntinhas de base. No primeiro ponto alto do próximo conjunto faço um ponto alto. No segundo um ponto alto. E no terceiro um ponto alto. No espacinho de uma correntinha um ponto alto. No próximo ponto um ponto alto. No penúltimo ponto um ponto alto. E no último ponto de base um ponto alto. Ficando com sete pontos. Faço duas correntinhas. Salto duas correntinhas de base. No primeiro ponto do próximo conjunto faço um ponto alto. E sigo fazendo a mesma repetição. Esta carreira será formada por sete pontos altos. Duas correntinhas e sete pontos altos. Igual a segunda carreira. Porém sobre o conjunto de três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. Faço um ponto alto nos três primeiros pontos em cada um. Um ponto alto na correntinha do meio. E um ponto alto nos três últimos pontos em cada um. Fechando o tijolinho. Formando o desenho. Vou continuar fazendo aqui por toda a volta. E volto quando estiver finalizando esta carreira. Finalizando a minha quinta carreira. Depois de unir o cos. Formada por sete pontos altos. Duas correntinhas e sete pontos altos. E fechando assim o desenho do tijolinho. Agora eu vou finalizar aqui fazendo duas correntinhas. Saltar as duas correntinhas de base. E na terceira correntinha das três iniciais. Faço um ponto baixíssimo. Agora essas quatro últimas carreiras feitas. Vou repetir em toda a peça. Somente a primeira carreira que é de pontos baixos. Não faço mais. Somente as quatro últimas carreiras feitas. Sendo assim a minha próxima carreira será de pontos altos. Separado por duas correntinhas. Inicio com três correntinhas. Que vai ser de primeiro ponto. Mais duas de espaço. Totalizando cinco. Salto os dois próximos pontos de base. E no próximo que é o quarto ponto de base. É o ponto do meio. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Salto os próximos dois pontos. E no último ponto de base. Faço um ponto alto. Ficando com dois quadradinhos sobre o conjunto de sete pontos. Faço duas correntinhas. Salto duas correntinhas de base. No primeiro ponto alto. Do próximo conjunto. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Salto o segundo e o terceiro ponto de base. Que é os dois próximos pontos. E no quarto. Que é o ponto do meio. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Salto dois pontos. E no último ponto. Que é o sétimo. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Salto duas correntinhas de base. E no primeiro ponto alto do próximo conjunto. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Salto dois pontos. No terceiro. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Salto dois pontos. E no terceiro. Faço um ponto alto. E vou fazendo assim por toda a volta. No conjunto de sete pontos. Sobre o primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Salto os dois próximos pontos. Que é o segundo e o terceiro. E no quarto ponto de base. Que é o ponto do meio. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Salto dois pontos. E no sétimo e último ponto. Faço um ponto alto. Ficando com dois quadradinhos. Após dois quadradinhos. Sobre o conjunto de sete pontos. Faço duas correntinhas. E salto as duas correntinhas de base. E no próximo conjunto. Faço a mesma repetição. Quando estiver finalizando esta carreira. Eu volto. Finalizando a minha carreira de pontos altos. Separado por duas correntinhas. Lembrando que estou já fazendo a mesma repetição. De quatro carreiras. Seguindo a sequência. Agora eu vou finalizar fazendo duas correntinhas. Saltar as duas últimas correntinhas de base. E na terceira correntinha das três iniciais. Faço um ponto baixíssimo. Finalizando a primeira carreira de pontos altos. Seguindo as sequências de carreiras. Que vou repetir. A próxima será de sete pontos altos. Separado por duas correntinhas. Que é igual a segunda carreira. Das quatro de pontos altos. Seguindo a sequência. Inicio com três correntinhas. Que vai servir de primeiro ponto. No espacinho de duas correntinhas. Faço dois pontos altos. Dois pontos altos. No próximo ponto faço um ponto alto. No próximo espacinho de duas correntinhas. Dois pontos altos. E no próximo ponto. Que é o terceiro de base. Faço um ponto alto. Ficando com sete pontos. Faço duas correntinhas. Salto duas correntinhas de base. E no próximo ponto faço um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas. Dois pontos altos. no próximo ponto um ponto alto no próximo espacinho de duas correntinhas dois pontos altos e no próximo ponto um ponto alto ficando com sete pontos e sigo fazendo assim por toda a volta e seguindo as sequências das quatro carreiras que irei repetir a próxima será de três pontos altos uma correntinha e três pontos altos sobre o conjunto de sete pontos fazendo um ponto alto em cada três primeiros pontos saltar o ponto do meio que é o quarto e nos três últimos pontos fazer um ponto alto sobre cada um lembrando entre um conjunto e outro fazer duas correntinhas de espaço e saltar duas correntinhas de base seguindo a sequência a próxima carreira será de sete pontos altos separado por duas correntinhas que será a última carreira formando o desenho do tijolinho e quarta seguindo a sequência em todas as carreiras deve fazer duas correntinhas separação entre um conjunto e outro e saltar duas correntinhas de base e deve fazer por toda a peça a repetição de quatro carreiras então depois que finalizar as quatro carreiras do desenho vou fazer mais quatro seguindo a mesma repetição a primeira formada por pontos altos separado por duas correntinhas a segunda de sete pontos altos separado por duas correntinhas a terceira de três pontos altos uma correntinha e três pontos altos e a quarta de sete pontos altos separado por duas correntinhas pode fazer a quantidade quantidade de carreiras que quiser o importante é formar o desenho do tijolinho então a última carreira deve ser de sete pontos altos duas correntinhas e sete pontos altos e a quarta carreira das quatro carreiras repetidas e o tamanho vai depender se vai querer a saia longa média ou curta também se vai querer querer a saia com abertura ou seja com a fenda ou não vou fazer a saia midi que é abaixo do joelho com fenda então vou fazer algumas carreiras antes de iniciar a abertura o tamanho recomendo fazer sob medida porque depende da altura de cada um usando esta mesma agulha e fio vou fazer um total de sete tijolinhos para o meu tamanho a cada tamanho faço a diferença de pelo menos um tijolinho lembrando que pode fazer a quantidade de carreiras que quiser porém as carreiras devem ser completas sempre repetindo de quatro em quatro carreira formando o desenho do tijolinho ou seja a última carreira deve ser de conjunto de sete pontos altos duas correntinhas e sete pontos altos que a quarta seguindo a sequência fazendo com fenda ou não independente do comprimento que vai querer vou seguir fazendo de quatro em quatro carreiras até o tamanho que preciso antes da abertura e volto quando estiver com as minhas carreiras completas finalizada finalizei todas as minhas carreiras que preciso antes de fazer a abertura lembrando que é opcional seguir repetindo as sequências de quatro carreiras em toda a peça da mesma forma que fiz no início até ficar com um total de sete tijolinhos para o meu tamanho e após concluir as minhas carreiras completas de tijolinho e depois de fazer a carreira de sete pontos altos duas correntinhas sete pontos altos fiz a carreira de pontos altos separado por duas correntinhas e a partir desta carreira já começo fazendo a abertura se for fazer a abertura a partir dessa carreira que recomendo iniciar iniciei e esta carreira normalmente igual as carreiras anteriores de pontos altos separado por duas correntinhas e para abertura não precisa fechar a carreira então ao invés de fechar igual nas carreiras anteriores fazendo duas correntinhas saltando as duas correntinhas de base e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais deve deixar esses espaços de duas correntinhas para trás virando a peça iniciando a próxima carreira e mesmo trabalhando os pontos do outro lado deve seguir a sequência das carreiras anteriores depois de virar deve fazer três correntinhas para o primeiro ponto no espacinho de duas correntinhas deve fazer dois pontos altos no próximo ponto faço um ponto alto no espacinho de duas correntinhas dois pontos altos e no próximo ponto um ponto alto ficando com sete pontos sobre dois quadradinhos seguindo a sequência depois de ficar com sete pontos faço duas correntinhas salto as duas correntinhas de base e no próximo ponto faço um ponto alto no espacinho de duas correntinhas dois pontos altos e vou continuar fazendo aqui toda essa carreira de sete pontos altos separado por duas correntinhas seguindo a sequência e volto quando estiver finalizando e finalizei a minha segunda carreira da fenda lembrando que fazer a abertura é opcional seguir fazendo as carreiras de sete pontos altos duas correntinhas sete pontos altos seguindo a sequência acima do tijolinho deve ter tijolinho e acima das correntinhas saltadas devem ter duas correntinhas saltadas depois de finalizar a carreira vou virar para iniciar a próxima e seguindo a sequência faço igual as carreiras anteriores inicio com três correntinhas que vai servir de primeiro. Eu vou no segundo ponto de base faço um ponto alto no terceiro um ponto alto faço uma correntinha de espaço e no quarto ponto de base que é o do meio salto e no próximo ponto que é o quinto faço um ponto alto no sexto um ponto alto e no sétimo e último ponto um ponto alto faço duas correntinhas salto as duas correntinhas de base no primeiro ponto do próximo conjunto faço um ponto alto e vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta depois que finalizar essa carreira vou seguir fazendo as minhas próximas seguindo a sequência e seguindo a sequência a próxima carreira será de sete pontos altos separado por duas correntinhas fechando o desenho do tijolinho e depois a próxima faço de pontos altos separado por duas correntinhas aí novamente inicio a repetição de quatro carreiras seguindo a sequência pode fazer a quantidade de carreiras todos os que quiser mas deve completar o desenho do tijolinho a última carreira pode ser de pontos altos separado por duas correntinhas que é a primeira carreira seguindo a sequência das quatro carreiras sempre que finalizar uma carreira deve virar peça iniciar a próxima vou fazendo aqui e volto quando finalizar eu terminei de fazer todas as minhas carreiras que preciso para a altura da fenda lembrando que pode deixar da altura que quiser eu fiz um total de três desenhos do tijolinho para o meu tamanho e somando com sete tijolinhos para a altura da saia e a última carreira pode ser de pontos altos separado por duas correntinhas igual deixei antes de fazer as carreiras de acabamento agora vou voltar onde parei para dar início a minha primeira carreira de acabamento para dar início a primeira carreira vou fazer três correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto e no espacinho de duas correntinhas faço dois pontos altos juntos vou no meu próximo ponto faço um ponto alto no espacinho de duas correntinhas dois pontos altos juntos no meu próximo ponto um ponto alto faço um ponto alto no espacinho de duas correntinhas dois pontos altos juntos e sigo fazendo assim até o final da carreira em todos os pontos de base faço um ponto alto e em todos os espacinhos de duas correntinhas dois pontos altos juntos e volto quando estiver finalizando terminei de fazer a minha primeira carreira de acabamento que são de pontos altos em cada ponto de base fiz um ponto alto e nos espacinhos de duas correntinhas dois pontos altos juntos formando assim uma carreira de pontos altos fechados para a próxima carreira vou virar e caso não tenha feito a abertura pode fazer o acabamento da mesma forma ao invés de virar peça é só fechar iniciar a próxima carreira fazendo os mesmos pontos e para minha última carreira de acabamento faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo e no segundo ponto de base faço um ponto baixo no terceiro um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo sobre cada em cada ponto de base vou fazendo aqui e volto quando estiver finalizando e terminando de fazer a minha última carreira de acabamento segui fazendo pontos baixos em cada ponto de base e agora vou no meu último ponto de base e vou fazer um ponto baixo e vou fazer o acabamento também na abertura então no último ponto alto de base onde fiz o ponto baixo vou fazer mais um ponto baixo em cima do mesmo ponto de base e neste mesmo ponto alto vou pegar no meio do ponto e vou fazer dois pontos baixos juntos vou para a próxima carreira que a segunda contando de cima para baixo e vou fazer dois pontos baixos pegando no meio do ponto vou para a próxima carreira faço dois pontos baixos pegando no meio do ponto e vou fazer assim todas as carreiras dois pontos baixos pegando no meio do ponto e vou seguir fazendo aqui volto quando estiver na minha última carreira fiz em todas as carreiras dois pontos baixos pegando no meio do ponto dessa lateral da abertura e para passar para outra lateral depois de fazer dois pontos baixos pegando no meio do ponto dessa última carreira vou nas correntinhas que está abaixo e vou fazer dois pontos baixos e agora passando para outra lateral vou na primeira carreira contando de cima para baixo pego no meio do último ponto e vou fazer dois pontos baixos juntos e sigo fazendo dessa forma em todas as carreiras dois pontos baixos pegando no meio do último ponto da mesma forma que fiz na primeira lateral quando estiver finalizando esse acabamento eu volto finalizando a carreira de acabamento fiz da mesma forma que a outra lateral dois pontos baixos em cada carreira e para finalizar em cima do mesmo ponto alto que é o primeiro ponto onde fiz a correntinha que serviu de primeiro ponto baixo faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo na primeira correntinha correntinha que fiz que serviu de primeiro ponto baixo faço uma correntinha e corta o fio e com acabamento na parte de baixo finalizado agora eu vou passar para a parte de cima vou mostrar como eu não faço a aplicação do elástico no costo lembrando que é opcional se quiser pode fazer um cordão e da forma que quiser e passar entre os pontos altos por toda a volta para regular a largura da cintura e se quiser também mesmo não colocando o elástico pode fazer o acabamento no costo é só fazer dois pontos baixos pegando no meio do primeiro ponto de cada carreira já estou aqui com o elástico vou usar o elástico roliço lembrando que pode usar o elástico que quiser e para saber o tamanho que precisa ter o elástico depende de onde vai ficar o cos da saia se for na cintura recomendo cortar o elástico com 10 centímetros a menos do tamanho da cintura e para uma cintura de 64 centímetros cortei aqui 54 centímetros de elástico tirei 10 centímetros mas se achar muito pode tirar menos se achar pouco pode tirar mais agora vou unir as duas pontas para elástico mais grossos recomendo unir assim primeiro vou passar a agulha com o fio em uma das pontas do elástico mas também pode fazer a união das duas pontas da forma que achar melhor agora eu vou na outra ponta e vou passar agulha também e puxo o fio unindo as duas pontas e agora vou dar algumas voltas até ficar bem firme e depois faço o arremate do fio e com as duas pontas unidas agora vou fazer a aplicação e voltando aqui com o fio que estou confeccionando a saia vou fazer o nozinho inicial em uma dessas carreiras passo agulha a agulha contando de cima para baixo entre o primeiro e o segundo ponto e coloco o elástico sobre a agulha dessa forma eu pego nozinho inicial eu passo na agulha e puxo por debaixo do elástico e do primeiro ponto faço uma correntinha para aprender o elástico dessa forma e mais uma que vai servir de fazer o primeiro ponto baixo no mesmo ponto de base passo agulha por debaixo do elástico puxo o fio e por cima do elástico do a laçada e faço um ponto baixo entre um ponto e outro ou seja entre uma carreira e outra bem no meio dos dois pontos faço um ponto baixo também passando a agulha e puxando o o fio por debaixo do elástico e por cima dando a laçada fazendo o ponto baixo vou para a próxima carreira pego no meio do ponto e faço dois pontos baixos com elástico no meio entre um ponto e outro ou seja entre uma carreira e outra faço um ponto baixo com elástico no meio na próxima carreira dois pontos baixos com elástico no meio e sigo fazendo assim por toda a volta em todas as carreiras pego no meio do ponto e faço dois pontos baixos e entre uma carreira e outra ou seja no meio entre um ponto e outro um ponto baixo com elástico no meio volto quando estiver finalizando e finalizando a carreira de pontos pontos baixos no cos e aplicação do elástico ficando dessa forma cada ponto baixo foi feito passando a agulha por debaixo do elástico puxando o fio e finalizando o ponto baixo passando a agulha por cima do elástico dando a laçada e agora eu vou finalizar aqui fazendo o meu último ponto ponto baixo que é entre uma carreira e outra e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz que serviu de primeiro ponto baixo eu faço uma correntinha e corta o fio o elástico pode ser definido mesmo após a finalização da aplicação caso precise é só puxar o elástico bem onde está unido cortar a quantidade que precisa e costurar novamente e assim a minha saia já está finalizada agora eu vou fazer o arremate de todos os fios e volto para mostrar como fazer a aplicação do fio do forro que é opcional fiz o arremate dos fios a saia teve somente quatro fios para arrematar o primeiro do início da saia o segundo da carreira de acabamento e os dois da aplicação do elástico no cos e se não tiver feito a aplicação do elástico seriam somente só dois fios para arrematar e com a saia pronta vou fazer a aplicação do tecido que é opcional com o fio estendido sobre a mesa recomendo que ele esteja infestado ou seja ele deve estar dobrado ao meio e depois de esticar bem o tecido o tecido venho com a saia e coloco sobre ele e antes de cortar o tecido recomendo posicionar a saia deixando uma lateral da saia bem rente de onde está dobrado no tecido para que corte somente em um lado também para não precisar cortar os dois lados e fazer costura dos dois lados para sobrar tecido na hora de costurar recomendo deixar uns três dedos de tecido maior do que o tamanho da peça na parte de de cima e embaixo ainda não recomendo definir a altura somente depois da aplicação vou dar início ao corte começando pela parte de cima depois vou passar para a lateral e só depois a parte de baixo eu terminei de fazer o corte no tecido ficando dessa forma agora vou dar início à costura fechando o tecido na lateral eu já estou aqui com agulha para costurar e o fio vou usar uma linha bem fina de costura mesmo se não tiver o fio da mesma cor do tecido ou da peça recomendo que seja uma cor mais próxima possível já fiz o nosso na ponta do fio recomendo passar agulha deixando sobrar uma quantidade de tecido caso precise cortar depois e vou fazer uma costura reta bem simples para quem puder fazer a costura na máquina melhor ainda e essa é somente uma demonstração de como pode estar fazendo o forro e aplicação mesmo eu não tendo muita experiência nem técnica para corte e costura e vou fazendo a costura aqui até a altura do cos da saia até onde está a abertura eu recomendo medir certinho na saia para saber o quanto precisa costurar mas não deve arrematar o fio vou fazendo a costura aqui e já volto eu terminei de fazer a costura para altura do tecido fechando a peça deixando da mesma altura da saia entre o cos e a abertura depois de fazer a costura passei o fio desta forma porque após fazer a aplicação do tecido na saia este lado ficará na abertura e só depois vejo se a costura deve ser esta mesmo se vou precisar costurar mais ou descosturar e do outro lado o tecido ficou assim e agora vou dar início a aplicação na saia para isso venho com a saia e coloco ela dentro do tecido o tecido deve estar do lado avesso e a saia também e com a saia do lado avesso coloco ela dentro do tecido que já está fechado e agora aqui onde tem a abertura deve ficar a abertura do tecido bem rente e a costura do tecido deve ficar bem em cima dos espacinhos de duas correntinhas acima da abertura ou seja abaixo da carreira de onde iniciei o cos ficando dessa forma somente este lado deve observar bem se está na posição certa antes de iniciar a costura vou colocar alfinetes para que não fique torto então aqui vai ser onde eu vou colocar o meu primeiro alfinete deve dobrar o tecido para fora a quantidade que for necessária a costura vai ser feita nos pontos baixos vou posicionar aqui o tecido certinho nos espacinhos de duas correntinhas que é onde deve estar a costura e vou passar o alfinete nos pontos baixos e como o tecido está mais largo do que a peça vou deixando mais ou menos a mesma distância de abertura do tecido entre um alfinete e outro porque se for esticar o tecido vai sobrar bastante então deixe um pouquinho folgado para dar para costurar por toda a volta e na hora de fazer a costura dá para fazer o aperto no tecido acomodando certinho a peça vou fazer a aplicação do alfinete por toda a volta e volto quando estiver finalizado fiz a aplicação do alfinete por toda a volta deixei umas folguinhas para dar para costurar no cos e não sobrar tecido e ficando assim na costura consigo fazer os aperto que precisa volto com agulha e o fio recomendo iniciar onde foi aplicado primeiro alfinete que foi na costura do tecido que está rente com abertura e vou passar agulha a agulha primeiro no tecido vou passar agulha nos pontos baixos que é onde vou fazer a costura e vou no tecido alinhavando desta forma vou passar a costura nos pontos baixos pegando na alcinha e vou um pouco mais na frente no tecido não recomendo pegar no ponto baixo todo pode pegar somente na alcinha vou tirar o alfinete e vou seguir fazendo a costura a costura dessa mesma forma por toda a volta onde precisa dar aperto que é onde tem folguinha se caso o tecido for maior do que o tamanho do cos é só puxar mais o fio na hora de fazer a costura se necessário também não precisa puxar muito fio pode fazer uma costura um pouco mais folgada fica a critério de cada um vou fazendo a costura aqui por toda a volta e volto quando estiver finalizando terminei de fazer a costura por toda a volta alinhavando ficando dessa forma costurei nos pontos baixos do cos e o tecido ficou na largura certinha do cos agora eu vou fazer o arremate do fio vou passar a agulha em uma dessas alcinhas fazer alguns nós esconder e cortar a sobra e com a aplicação finalizada no cos vou para a parte de baixo e vejo se vou precisar fazer mais costura para a altura ou descosturar observando aqui acredito que a costura que fiz já está na medida correta mas para não ter erro recomendo vestir a peça ou da abertura para baixo se quiser não precisa deixar forrado é só cortar o tecido por toda a volta até onde está a costura da altura como vou costurar até a última carreira da saia dobro para costurar nas laterais da abertura antes de dar início a costura nas laterais vou fazer o arremate do fio da costura que fiz na altura então volto com a agulha vou passar no fio com a altura da costura correta faço o arremate e com a costura da altura finalizada agora vou passar para lateral da abertura e vou fazer a aplicação também vou dobrar para fora lembrando que é opcional se quiser pode cortar o tecido acima dessa abertura deixando um corte reto por toda a volta volto aqui com a agulha e o fio recomendo primeiro costurar uma lateral de cima para baixo depois a outra de cima para baixo então passo a agulha no tecido e vou fazer a costura nos pontos baixos que é a carreira de acabamento e alinhavando no tecido até chegar no final vou seguir fazendo aqui a costura desta lateral até os últimos pontos não vou costurar até o último para deixar um espaço depois vou costurar a outra lateral da mesma forma de cima para baixo e só depois vou cortar na altura da costura um pouco acima da carreira de acabamento recomendo até vestir antes e por fim faço o corte do excesso de tecido da costura e depois volto com a peça com tudo finalizado terminei de fazer a aplicação do forro depois da finalização da costura nas laterais da abertura cortei na altura da peça bem rente com a última carreira da saia fiz o arremate de todos os fios e a saia já está finalizada lembrando que da coleção tijolinho em crochê tem uma aula completa da calça blusas com e sem manga e o link está na descrição do vídeo se gostou desse vídeo peço para que deixe seu like para que não é inscrito convida a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos obrigada por assistir e até o próximo passo a passo e até o próximo passo